Eu tenho uma postura que é o seguinte, você pode acreditar no que você quiser. Deus não é um assunto científico. Para ser um assunto científico, o que a gente precisa? Para ser um assunto científico, você precisa poder provar que não existe. Não tem como provar que Deus não existe. Então não tem como testar essa hipótese. Então são coisas separadas. Então eu costumo ter esta postura, porque eu acho que a alfabetização científica é mais do que necessária. Mas a pessoa pode continuar frequentando a igreja, seja lá o que for, ter a fé, seja lá o que for. Independente do que acontece na ciência, porque a ciência não pretende de forma alguma testar o que não é testável.